E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Snowbreak É... Então, o último vídeo eu ganhei é ela, né? A vídeo Então, é... Ela tá com cosplay de Tifa, né? Mas um cosplay do... Ah, um cosplay do rostinho, né? Então, vamos mostrar as atualizações da conta, tá? Ah, eu fiz algumas coisas... Ah, Hiro Game, ah! Mostrar as atualizações da conta, né? Então, já tô no level 82 Ou se tem algum avatar novo? Eu vou manter esse vídeo Cara, eu gostei dela Gostei dela Ah, eu adoro Então, né? Aí que tá Na base Eu tô com bastante dinheiro Né? Então... Cara, eu upei quase todas Eu investi na Haru, né? Mas isso aqui, cara É que tem um com 730 Eu vou investir na... Na Vidya Cara, eu acho ela muito gata E ela tem vários talentos Se é que vocês me entendem, né? Então, eu vou comprar aqui um É... E um quarto aqui pra Vidya Que card Então, a próxima vai ser a... A Vidya É... Velho... Né? Vou aproveitar pra comprar um presentinho pra ela Eu tô com 15, 30 Eu já tinha comprado com cristal Deixa eu ver o que tinha comprado Esse aqui, Finest Ah, eu já comprei o Home Theater Né? Então, Home Theater Eu não vou... Não vou comprar Então, vamos ver o que eu posso comprar pra Vidya Ela vai ser... Oh, Beth Dove Né? É... Acho que eu vou comprar esse aqui Né? Pra lá fazer um... Um banho aí Tem o chuveiro, mas... Esse deve ser bem da aula Então... Vou comprar mais um presentinho Oh, dá pra comprar mais um presentinho Cara, eu vou... Vou investir na Vidya Vidya... 200 O que que eu compro? Um... Clothing Oh, esse aqui... Print Oh, pôster... Esse parece engraçado Né? Pôster do Titanic Né? Oh, eu pego esses dois pequenininhos aqui, né? Compre esse aqui Compre esse aqui Clothing Hedge Então, vamos... 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 Vamos visitar a nossa Vidya É, cara... É, Vidya... Eu consegui achar uma... Um corte pra você, minha linda Olha... Olha... Ó, o quarto dela, ó... O quarto dela é bem assim, ó... Ah, você está lendo um livro? Bem curta Eu gosto desses cabelos compridos dela Então vamos aqui para o presentinho O presentinho vai ser esse aqui É... E aí 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 Pô Ela tem um banheiro aqui né, com chuveiro e tal, essas coisas, mas tem uma outra banheira aqui, cara agora vamos pro último Super Ultra Mega Blaster um filminho um efe 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 Gostei É cara, gostei, gostei É cara, gostei, gostei, gostei O corte dela já, oh Já está bem equipado aqui É vídeo É vídeo É vídeo É Agora falta mais alguns presentinhos Mas preciso Trabalhar aqui para Para sustentar aqui as Mini Nerds Ah, que engraçado Nós vamos fazer agora O Giga Link Tu, tu, tu Tu, 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 tu E eu vou colocar Vígia Será que dá para o Parma dela? Ah, boa Só me falta essa, essa porcaria Estar matching Aí E Deixa eu ver É 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 a primeira coisa, né? T-t-t-m. T-t-t-m. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?